Olá amigo internauta, seja bem-vindo aqui de volta com o programa Consciência Próspera nessa edição número 90. A gente tem sempre o prazer de trazer convidados que enriquecem a nossa consciência, que enriquecem a nossa visão de mundo e nós temos uma convidada muito, muito especial agora no nosso segundo bloco da edição número 90, aqui com você, do programa Consciência Próspera. Lembrando que esse programa tem o apoio do Instituto BioSegredo, institutobiosegredo.com.br Apoiam aqui o nosso programa Consciência Próspera e na parte técnica está lá operando os botões Alexandre Ferreira da Ale Produção, produção de áudio e vídeo. E nós trouxemos para você uma mensagem para abrir esse segundo bloco aqui da edição número 90 do programa Consciência Próspera. Era uma vez, há muito tempo atrás, em um lugar onde tudo era mágico e possível. Lá existia um menino que se parecia comigo e que falava com você. Um dia ele ficou mudo, pasmo, quando olhou para o céu e viu pela primeira vez um arco-íris. Ele achou aquilo tudo muito lindo. Seu coração pulsava em carinho de rio e ele sorriu e sentiu que eu e você somos as cores de Deus. Uma mensagem para abrilhantar as cores que existem em seu coração, na sua vida e no seu caminho. E tem tudo a ver as cores também com o nosso tema do programa de hoje, dessa edição, desse segundo bloco, que é níveis de consciência. E para falar sobre níveis de consciência, nós trouxemos uma especialista no assunto que conhece muito, que dá cursos há muitos anos sobre o tema, que é a Delmar Franco. Tudo bem, Delmar? Uma alegria estarmos juntos, Samuel. Uma alegria estarmos aí com os nossos internautas. Internautas. Nossos internados aí que estão acompanhando. Uma alegria. Muito bom. E como é que começou o seu trabalho, como é que começou a sua interação com essa questão dos níveis de consciência ou essa sua relação com a abordagem integral? Olha, eu estou formada já há 31 anos, então a consciência sempre foi um tema... Formada em psicologia, né? Foi o tema dentro da área da psicologia, que foi o que eu escolhi, eu diria, um dos temas importantes da minha vida, né? Então, o que é consciência? Como é que ela surge no planeta? Enfim, esses temas ao longo dessa experiência de vida, que primeiro começou como uma abordagem rogeriana, humanista, depois para transpessoal e por fim a integral, né? Antes a psicossíntese do Azadioli. Então, todos falando aí dessa questão da consciência. Há dez anos, mais ou menos, é que o trabalho de Ken Wilber, na época só tinha um livro traduzido dele, no Espectro da Consciência, é que, através do Marcelo, ele é que começou a traduzir vários livros que na época não havia. E aí, essa questão dos níveis de consciência é uma das dimensões da abordagem integral. Estivemos já com Ken Wilber três vezes, não é? E os níveis de consciência, sendo um dos aspectos, começa da seguinte forma. Imagina o planeta. O planeta, nos seus primórdios, o que nós temos aqui? Minerais. Depois, no processo de evolução, vegetais. Aparecem no planeta. Depois, os animais. Depois, os animais, o homem. E o que tem de mais evoluído no homem até o momento é o campo mental. Então, aí você começa a ver esse processo da consciência em evolução. Níveis de consciência têm a ver com estágios de evolução. Estágios evolutivos. E se você olhar para o nosso planeta, como é que se deu os estágios evolutivos no homem? Já que esse é o ponto de referência do nosso bate-papo hoje. Você lembra na época que nós temos os registros dos primeiros nômades que andavam pelo planeta? Esses primeiros nômades, eles tinham um nível de consciência. Por isso que você falou das cores. E é muito interessante, porque essa, dentro da teoria da abordagem integral, nós somos como arco-íris. E aí, o tema que você abriu o programa é bem isso mesmo. Ninguém é uma cor. Só. Só. Nós estamos cores e somos esse arco-íris. Essa é a ideia. Então, o estudo dos níveis de consciência, quem aprofundou e elaborou e descobriu, ele se chama Graves, que é um psicólogo. E quando ele era professor de psicologia, perguntavam para ele assim, Professor Graves, qual é a melhor terapia, a melhor linha para eu fazer uma terapia? Ele ficava meio aflito, porque ele gostava de todas. E aí, ele desenvolveu um teste, onde ele chegou, através desse teste, de valores, aos níveis de consciência dos alunos. Então, ele montou isso em que lugar, em que país? Estados Unidos, na década de 50. Aí, o que eles fizeram? Eles, além da universidade, eles espalharam esses questionários por mais de 50 países. Mais de 50 mil pessoas fizeram esses testes. E aí, eles chegaram, então, à conclusão que a consciência, ela evolui através de estágios. É muito claro quando a gente faz uma comparação do tipo, Se eu pedir para alguém, alfabetizado, ler um cartaz, a pessoa vai ler. Aí, eu peço para ela assim, agora esquece. Esquece que você é alfabetizado, se torne analfabeto e não leia este quadro. Não tem como. Na hora que você atinge um estágio de consciência, ele fica estável. Lógico que você pode, numa linha de desenvolvimento ou outra, em algum aspecto, você pode regredir. Por exemplo, numa guerra, a pessoa, às vezes, tem uma amnésia. Então, no cognitivo, ela regrede temporariamente, às vezes, depois ela recobra. Então, ele observou, o Graves, que as pessoas evoluíam em níveis. Mas, não só pessoas. A humanidade toda também evolui em níveis. As empresas também evoluem em níveis. Países evoluem em níveis. O planeta evolui em níveis. Então, nós temos, nos níveis de consciência, uma aplicação que tanto vale para o individual, quanto para o coletivo, quanto para organizações, quanto para o que você quiser associar. E qual que é a relação, então, porque você citou um pouco antes o Ken Wilber e agora o professor Graves. Qual é a relação entre eles nessa abordagem integral? E melhor ainda, então, voltando um pouquinho mais ainda, né? O que seria, então, a abordagem integral? Qual é o grande diferencial dessa abordagem integral àquelas abordagens que eram anteriores? O Ken Wilber, durante muito tempo, ele foi considerado um transpessoal. Então, ele estudou biologia, se aprofundou em psicologia, tanto as do Oriente quanto as tradições perenes, as filosofias perenes, as tradições religiosas de todas as áreas, né? E ele tem esse trabalho de unir tudo isso e de estruturar. Então, ele não... O trabalho dele foi através de cinco dimensões, né? Que são quadrantes, linhas de desenvolvimento, níveis de consciência, tipos de personalidade e estados de consciência. Essas cinco dimensões é o corpo da abordagem integral. Ele é um estudioso, é considerado por muitos o Einstein da consciência. Os livros dele foram traduzidos para muitos idiomas. E o que acontece? Quando ele estava, numa época, elaborando essas dimensões, o Dom Beck, que é um seguidor de Graves, que já é falecido, Dom Beck que a cada dois, três anos já veio ao Brasil, esteve aqui na PUC, que, para o Dom Beck, a espiral é o todo. Então, ele procura levar a espiral para o mundo todo. E ele é chamado principalmente na Holanda, em muitos países. Nós temos essa formação também, né? Porque o Alan Tonkin, ele trouxe para nós, no Instituto Evoluir, essa abordagem. Então, na época que o Kenber estava elaborando essas dimensões para montar esse corpo da abordagem integral, eu não sei se foi o Dom Beck que ligou para ele ou ele para o Dom Beck, eles estavam lendo um ao outro. Olha que interessante. Essa sincronicidade que Jung explica. E aí, o Ken Wilber pediu, se poderia, pediu autorização para o Dom Beck, se ele poderia agregar ao corpo da abordagem integral os níveis de consciência. E os níveis de consciência, então essa é a correlação, níveis de consciência com o Ken Wilber. E como eu dizia antes dos nômades, é que eu quis dar também um passo para trás, porque essa evolução, ela se dá no nível individual e no nível coletivo. Então, segundo Graves e depois Dom Beck, eles observam que tanto numa criança recém-nascida, quanto numa civilização recém-nascida, quanto numa empresa recém-nascida, num país recém-nascido, a primeira questão é sobreviver. Não adianta, se uma criança recém-nascida nascer e nós a deixarmos num canto e voltarmos daqui um mês, sozinha, ela não sobrevive. Então, a sobrevivência é o grande tópico. E as pessoas perguntam, mas por que cores? Porque quando houve a questão do Apartheid, para quem assistiu aquele filme Invictus, quando o Mandela sai da prisão, ele pediu um apoio da espiral dinâmica do Dom Beck nesse espaço, e do Alan Tonkin também. E quando eles levaram a teoria que seria aplicada na prática, porque eles temiam uma grande guerra civil, houveram pontos, mas não houve uma grande guerra civil, e era esperado por conta dos brancos e dos negros, foi aplicada então a espiral dinâmica na África do Sul. Aquele teste que ele realizava anteriormente com os alunos. Foi aplicado. Só que, o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, esse teste era com letras e números. Quando eles chegaram lá, eles eram totalmente analfabetos, a maioria. Então, como é que eles iam aplicar letras e números se eles eram analfabetos? Então, eles colocaram as cores, que não tem a ver com cromoterapia, algumas pessoas perguntam. E a primeira cor, essa da sobrevivência, então, quando nasce um ser humano, quando nasce uma civilização, e no nosso planeta a civilização, foram os nômades que começaram, é o bege. Aí você fala, mas por que bege? Porque bege, para quem está na África, são as savanas. Eles têm essa referência, até arquetípica. E aí, o bege é o savano. Quer dizer, quando começou, onde é que surge a vida no planeta? Ela surge na África. E aí tem as savanas como referência. Muito bem. Um recém-nascido. E os nômades, eles precisavam sobreviver. Então, é muito semelhante algumas características desse nível de consciência. A sobrevivência, e para sobreviver, nós utilizamos o instinto. Então, o que características são desse nível? Calor, frio, conforto, desconforto. E não só nesse período aí, falando agora dos nômades, quando eles vão caminhando, e aí já eles ampliam um pouco a sua consciência, se transformam em clãs. Não são mais nômades, que caminham, que caçam, que coletam e que vão adiante. Eles já param. Aí tem a agricultura. Então, eles têm os clãs. E por que eles colocaram a cor púrpura? Púrpura, que é a seguinte, a magenta. Que é a seguinte, que é a magenta. Por que eles colocam essa cor? Porque era uma cor muito difícil de ser extraída na natureza. E só os chefes da tribo utilizavam. Então, é o nível tribal. E no individual, que hora que aparece isso? Quando a criança começa a formar os primeiros vínculos emocionais. Ela começa a perceber a vinculação com a família. Mas aquela primeira família. Onde? Fazendo uma correlação. Os clãs, um por todos, todos por um. Você pode olhar que nós temos índios em todas as culturas do planeta como um todo. E eles se vestem normalmente iguais. As danças são muito parecidas. Onde a alma de um é a alma do grupo. Onde se fazem sacrifícios humanos, voltando nesse tempo. Porque a relação com a natureza começa a ser uma relação de mitos e de deuses. Então, você tem ali o Deus Sol, o Deus da Chuva. Você tem toda essa dimensão. E nesses quesitos, você está falando já de dois. São dois níveis que na espiral são estudados, estão trabalhados, estão pesquisados. E até reconhecidos, até no processo evolutivo. Quantos níveis são no total? No total, estudados. Estudados. Até o momento, são oito. Oito níveis de consciência. Então, tem oito. Aqui nós estamos em dois. Estão fazendo também até um cálculo para ver se a gente consegue chegar nesse nosso bloco e conseguir falar de todos os outros níveis. Então, vamos relacionar até com isso também. Por exemplo, os seres humanos, eles vêm e passam por um processo evolutivo. Chega até o processo de cã, da agricultura. E quando que chega o próximo estágio? Quando que chegam os vermelhos? Como que é a época da história? Como é que você vê isso? É só você acompanhar. Nômades, clãs. Os clãs começam a brigar. Índios começam a se atritar com índios. Sangue. Vermelho, por quê? Tribo brigando com tribo. Flecha, pacape. É o sangue que vem. É o vermelho que chega. E no individual, é quando a criança para de falar. Dá para o nenê, porque é assim que ele é chamado. Dá para o nenê. Nenê quer. Aí ele fala assim, eu quero. É meu. É meu. Opa, aí ele já tem a referência do individual. Então, aí você tem o vermelho. O vermelho, então, é aquele que é territorialista. Aquele que é meu, aquele que defende. É meu. E mais, no coletivo, as grandes navegações também. Porque você imagina. Os bandeirantes. Eu fico imaginando, quando você vai para a praia, que você olha aquela serra. Os primeiros que subem. Olha, eles foram ali. E depois os bandeirantes que entraram. Fernão Dias. Você fala, nossa, com que condições? Só com a energia do vermelho. Que é essa coisa da expedição. Os que saiam com as naus, com caravelas. Você fala, mar adentro, sem saber. É só com essa energia do vermelho. Então, você pode olhar para o individual e para o momento do coletivo humano. E também com esse comentário, a gente identifica que todas as cores também têm os seus prós e têm os seus contras. Têm as suas forças. Têm as suas fragilidades. E todos nós temos todos. Por isso que é um arco-íris. E não tem um dia que você dorme, beja e acorda púrpura. Aí você dorme púrpura, acorda vermelha. Como o arco-íris que você não vê onde termina uma cor e começa a outra. Assim somos nós. Todos os dias nós nos alimentamos. Então, todos os dias nós acessamos o bege. Tanto que isso chama espiral dinâmica. Os níveis de consciência, eles são dinâmicos. Bom, aí seguindo o vermelho de tanta briga nesse planeta. Alguns filmes como Aquele Coração Valente, outros tantos, eles mostram essas questões. As batalhas, as grandes batalhas. As batalhas, as grandes batalhas. Aí chega o outro nível de consciência. No planeta ele emerge pela necessidade, que é disciplina, ordem. E aí você tem o nível azul. E por que azul? Porque ele lembra a abóboda da igreja. Aquele céu. O céu do certo e errado. Se você for bom, você vai para o céu. E se você for mal, você volta para o inferno, que é vermelho. E aí você... Então você tem na abóboda da igreja todo o simbolismo da regra. Então o que é importante? É obedecer uma verdade. E aí é a verdade única. Ou você está certo ou você está errado. Ou uma situação é justa ou ela é injusta. E a gente pode até pensar até no nosso dia a dia e nosso cotidiano. Quando se fala de céu e inferno. A gente já vê que é um estado de consciência mesmo. É um estado de consciência mesmo. E aí... Mas tem pessoas, por exemplo, que elas são boas. Por quê? Porque se elas forem boas, elas vão para o céu. Ou vão ganhar uma recompensa da mãe ou do chefe. E elas não fazem o mal, porque senão elas vão ser punidas. Quer dizer, ainda está fora delas. Não dentro delas. No planeta como um todo, nesse nível de consciência, estamos 55% da população. 55%, mais da metade. Mais da metade. Então você tem no lado não tão saudável os fundamentalistas. As pessoas que ou é bom ou é mal. Eu estou do lado bom e eu sou contra o que é mal. É muito no certo e do errado. Então, nesse nível de consciência, estamos muitos ainda. Todo o nosso hábito de julgar, de condenar, de criticar e da culpa também. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Então, se você olhar em referência ao anterior, porque o vermelho é assim. Eu quero o meu prazer aqui e agora. Eu não tenho isso de aguardar. Já no azul você aguarda por uma recompensa. Existe um outro movimento. No individual, isso acontece no nível de consciência azul por volta de sete anos, onde você já cata regras, onde você fica na fila, na escola, onde você espera, você já consegue. Antes disso é mais difícil. Bom, dos sete aos quatorze no individual, que é quando aparece o outro nível de consciência. Porque chegou o momento, um pouco mais de duzentos ou por volta de duzentos anos atrás, a revolução industrial. Então, ela vem, emerge no planeta o nível de consciência laranja. E nesse nível de consciência nós temos tecnologia, nós temos as máquinas, nós temos a ciência. Apesar de ser um número menor em quantidade de pessoas, tem um poder muito maior do que o nível de consciência azul. E nesse nível de consciência laranja, o bem-estar é muito importante. Se, por um lado, o lado saudável é esse, não tão saudável, infelizmente são as consequências, por exemplo, das empresas que poluíram o ar, a água, enfim. Isso veio como consequência desse período no coletivo. No individual, aparece por volta dos quatorze anos, mais ou menos. Que é quando a criança, o ser humano, já está pensando, refletindo. Perfeito. Tanto que esse é o nome, né? É o racional. É o movimento dentro da consciência onde aparece a razão. Por quê? Se no nível de consciência azul eu só tenho duas opções, certo ou errado, bom, mal, justo ou injusto, no laranja eu tenho um leque de opções. E eu faço a escolha por uma delas que no momento eu entendo que é a melhor e eu assumo a consequência. Se no nível de consciência azul eu dependo de uma orientação externa, seja do padre, do pastor, do médium, do guia, do guru, de quem quer que seja, vem de fora. No laranja eu assumo. E muito também, nesse nível de consciência laranja, a questão da pesquisa científica. Ah, isso é científico? Isso é comprovado? É muito uma questão de fé raciocinada. Por isso que a questão racional é muito forte. Isso daqui então é a cor do Santo Américo. É a cor do Santo Américo. Mas tem algumas pessoas físicas que no laranja vão querer procurar explicar Deus. Que aí você tem a Mitigossuami, você tem vários aí que no nível de consciência laranja eles buscam a transição. E conseguem fazer os paralelos, e conseguem fazer essa síntese dessas relações. Bem interessante. E aí a gente chega nesse nível, que é o nível laranja, e vai passar para um outro que é o verde. Esse mesmo. No nível de consciência verde, que hora que ele aparece no planeta? Com aquele movimento dos hippies, paz e amor, nada de guerra. Aparece com a preocupação ambiental. Aparece com uma questão de uma espiritualidade mais complexa. Onde você já quer entender a questão dos sentimentos. A busca por questões interiores. Essa busca da psicologia. O humanismo, por exemplo, é desse nível de consciência. Onde além da razão, você começa a perguntar o sentimento. Onde fica? Como fica? Aí passa-se a valorizar as questões emocionais. As questões do sentimento. Aí você vai dizer assim, pronto, aí já não tem tanta patologia. Aí você já não encontra. Ou se encontra. Porque uma coisa que é importante dentro dos níveis de consciência é o conceito de transcendência e inclusão. Transcende, inclui, quer dizer o quê? Quando eu estou na segunda série, a primeira série vem embutida na segunda. Eu incluo a primeira. Então, o púrpura inclui o bege. O vermelho inclui bege e púrpura. O azul inclui bege, púrpura, vermelho. E assim por diante. Então, o verde, ele vai incluir a complexidade. Aí a gente pode encontrar, por exemplo, pessoas que são super ligadas à natureza e são ativistas. E que estão fazendo, por exemplo, guerras para defender aquela visão. Pronto. Com que nível de consciência eles estão para fazer uma guerra? No vermelho. Apesar do discurso ser verde. Na ação, ele acaba sendo vermelho. E lembrando também que nós fazemos isso todos os dias. Então, você acorda de manhã e faz uma meditação. Pronto. Você está nesse nível mais sutil. Sai de casa, pega o carro, você toma uma fechada. Já fica nervoso. Já vai na hora para o vermelho. Então, essa oscilação é muito interessante. E que você vai dizer assim, mas que aspectos não são tão saudáveis assim no verde? Um deles é esse. São pessoas, por exemplo, que na época o Greenpeace, por exemplo, que é uma referência. Mas eles se amarravam em árvores. Começaram a ter uma série de atitudes que você acaba não entendendo. Nesses níveis de consciência, portanto, outra dificuldade do verde é no processo que aí para o próximo é um salto quântico. Como ele é um nível que valoriza muito a multiculturalidade, ele valoriza muito o coletivo, o grupo. Ele só evolui se o grupo evolui. E aí, às vezes, ele retarda o próprio processo de evolução porque ele quer carregar ou quer que todos evoluam no mesmo compasso que o dele. Se você fosse fazer uma visão de mundo em relação a... Eu sei que tem todas essas cores misturadas. Mas, então, o nível da humanidade está 55% mais no azul. E ele está fazendo uma transição, então, para o verde? Você acha que é nesse processo que está fazendo assim? Ou melhor, incluindo... Como na escola, não tem como você chegar na quarta série e falar assim, eu quero ir para a sexta. A quinta série é importante. Então, não dá para... Do nível de consciência azul, dar um salto para o verde. Você passa pelo laranja. Então, tem esse processo de transição. O que costuma acontecer, como na faculdade, Você vai evoluindo em níveis de consciência, mas vai carregando DPs. E aí, não dá para graduar, quer dizer, não dá para fazer uma pós-graduação com muitas DPs. Eu preciso resolver as DPs para dar o salto quântico. E outro nó, ou outra DP do nível de consciência verde é o consenso. Sim. E aí, numa reunião, às vezes, agora sabendo dos níveis de consciência, Imagina, tem lá uns dois ou três que na reunião estão mais para o púrpura, Mais uns três ou quatro estão puxando para o vermelho aquele dia, estão nervosos. Tem uns três ou quatro no azul, mais uns dois no laranja. Aí você tem um verde coordenando essa reunião. E fica difícil. Por quê? Porque ele quer o consenso. E muitas vezes, em algumas reuniões, se você quer buscar o consenso, Você termina a reunião sem decidir coisas importantes. Às vezes, só se decide uma coisa, a data da próxima reunião, depois de horas. Então, nós temos algumas patologias do verde. Sim. E conforme a complexidade, outra coisa, não existe um nível de consciência melhor ou pior que o outro. Não existe, é julgamento de valor. O que existe são níveis de consciência mais complexos uns que os outros. Como a primeira série é menos complexa que a quarta. A quarta série é mais complexa que a primeira, mas não é uma melhor que a outra, nesse sentido. Aí você falou que os próximos livros é um salto quântico. Então, quer dizer que nesse salto quântico é como se fosse um curso superior em relação à escolaridade. Exatamente. E aí, no planeta existem poucas... No cognitivo, na linha cognitiva, já existem 5% de pessoas nessa segunda, que ele chama de camadas de consciência. Então, na primeira camada são essas 6, que é o bege, púrpura, vermelho, azul, laranja e verde, 6. E aí você tem um salto para a segunda camada. E para dar esse salto, como na escola, você não precisa tirar 10, mas você precisa ter a experiência, operar nesses níveis e saber lidar com todos eles. O que acontece também é que formamos panelinhas nessa primeira camada. E o salto para a segunda é quando você já consegue, de uma certa maneira, olhar para você, se dedicar para você e também se dedicar para o outro. Então, o altruísmo e a autoestima, elas têm já um equilíbrio. E também, ele consegue, já na segunda camada, conversar com os da primeira. Não forma tanta panelinha. O resultado é muito importante. E por que amarelo? Por que essa cor amarela? Por conta do sol, da consciência solar. Então, onde há uma valorização. Se no verde há uma valorização da natureza, no verde há uma valorização de tudo que vive no planeta, já na segunda camada. São pessoas já, por exemplo, que têm essa consciência. Um dos símbolos é a própria internet, que é uma rede que conecta a todos. E que ela é semelhante às preocupações dessa segunda camada, a primeira delas, que é o amarelo, é parecida com o bege. No bege a questão era de sobrevivência dos nômades. Era a minha sobrevivência de quatro, cinco, gato pingado. Já no amarelo é uma questão de sobrevivência planetária. Mas olha a palavra. Já tem um pensamento diferente. Uma dimensão e uma complexidade, já que é uma espiral. Se aqui eu tenho uma preocupação de sobreviver de uma maneira reduzida, aqui eu já tenho no coletivo mais planetário. Sobrevivência de toda a humanidade. Se no púrpura eu tenho as tribos, mais tribos ali, pequenas, agora na segunda camada, chamado turquesa, são as mega tribos, não tem? Mega tendência. As mega tribos. Você pode estar conectado e se achar da tribo de alguém na Austrália e outro na Alemanha. Então, são mega tribos. Olha que interessante que é uma outra dimensão. E as cores também têm uma certa semelhança. E por fim, ainda, por isso que eu falei, são oito, mas tem o nono que está em estudo, mas não temos ainda material escrito de pesquisa, que é o coral. Que, numa dimensão, seria o vermelho. O vermelho na primeira camada e o coral na segunda camada. Fazendo essa correlação, o vermelho foram o quê? As explorações, além da... Portugal e Espanha faziam as suas explorações, além mar. E na segunda camada, que explorações estão sendo feitas no momento? As intergaláxicas, estão indo para fora. Outros lugares, outros planetas. Outros planetas. Olha como é semelhante. O que é no micro, aqui está indo para o macro. E aí, aqui, na primeira camada, é o vermelho. O coral, que é na segunda camada, que tem a ver com essas explorações. Qual a exploração que foi mais documentada e mais aprofundada? Lua. O planeta Lua. A Lua, mas o planeta Marte. O planeta Marte. O Marte. E Marte é vermelho. Então, quando o Graves estudou tudo isso e essas coisas, não se faziam essas correlações. Então, você vê de novo as sincronicidades, como elas são importantes nesse contexto. A gente já está chegando quase ao finalzinho, está vendo? E gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Integral Brasil, que recentemente foi trazido esse Instituto Integral para o Brasil. E me parece que você também exerce também uma presidência lá, é isso? O Marcelo aqui. O Marcelo. Ele que começou há dez anos atrás a tradução. Uma tradução para atender as necessidades do Instituto Evoluído. Há dois anos, mais ou menos, é que o Marcelo, como ele é vice-presidente de uma empresa, ele trouxe várias pessoas da abordagem integral e vários projetos dessa abordagem integral aplicada à empresa. E num desses contatos foi possível, então, um contato direto com o Ken Wilber. E nessa conversa com ele é que surgiu, emergiu, essa possibilidade de trazer o Instituto Integral para o Brasil. Então, o que tem lá no próximo ao Ken Wilber, que é o Instituto Integral nos Estados Unidos, o segundo é na Austrália, já existe, o Instituto Integral na Austrália, e nós somos o terceiro, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Então, é o Marcelo que está trazendo, ele que é o presidente, é uma ONG, é o Mocip, que vai se transformar depois no Mocip, e que tem essa mesma finalidade, trazer, o que eu falei hoje é só um aspecto... Uma pincelada. Uma pincelada. E que já foi, a gente pode estar acompanhando, que foi praticamente uma aula sobre os níveis de consciência. Vocês viram aí que o programa voou falando sobre os níveis de consciência, que tem uma riqueza muito grande, cada um desses níveis, cada uma dessas coisas, cada uma dessas percepções. A Delmadre ministra, inclusive, um curso, fala sobre o curso que você ministra. Esse curso é semestral. E também, esse ano, ele passou a ser online. Então, é muito... porque pessoas de outros estados que acabamos tendo contato. Então, nós passamos quatro meses, duas horas por semana, trabalhando todos esses temas. Falando de quadrantes e de uma maneira também muito leve, eu vou dizer assim. Nada... não tem prova, não tem chamada oral, nada disso. Você vai assimilando, semana a semana, esses conceitos para aplicação prática no seu dia a dia. Porque quando você sabe em que nível de consciência que você está operando, é mais fácil você ampliar. Eu digo assim, é como na escola, você receber o teu currículo do ano seguinte. Você sabe que você ainda não está lá, mas você já sabe mais ou menos que matérias é que vão permear. Então, vale muito a pena as perspectivas, que são os quadrantes, né? Eu tenho uma perspectiva mais minha, individual, ou o nosso coletivo, ou é uma perspectiva dos sistemas, enfim. São, para mim, é uma abordagem que até o momento realmente ela auxilia para a compreensão da realidade e para ampliar a nossa consciência, que para mim é a finalidade maior de estarmos aqui neste planeta. Muito bem. A gente está aqui já agradecendo já a participação da Delmafra aqui no nosso programa e também aqui no nosso planeta, nessa época atual, como a gente agradece também a vocês que estão acompanhando também a gente aí, através inclusive das redes sociais e de vários canais, pela internet. Eu vou pedir para a nossa convidada, então, deixar a sua mensagem final para o nosso amigo internauta. Então, a gratidão por estarmos juntos e que possamos, nesse momento, que é o momento onde transformações ocorrem, que possamos colocar aí a nossa consciência a serviço dessa transformação, tanto individual quanto coletivamente. Que possamos estar juntos nessa jornada evolutiva. E a gratidão a você, Samuel, pelo convite e a todos pela audiência. Nós que agradecemos aqui a presença da Delmafra e agradecemos você e convidamos você também para compartilhar com os amigos, com as pessoas das suas redes também, esses conteúdos. Se você achou interessante, se você achou que é um conteúdo que deve ser passado, que é interessante para compartilhar com os amigos, também pode fazer isso através das redes sociais. Agradecemos aqui a sua interação, a sua audiência e também convidamos para uma próxima edição, um próximo programa, sempre trazendo convidados como a Delmar aqui, enriquecendo o nosso programa, deixando ele com mais consciência próspera mesmo e com mais presença de consciência, despertando as diversas consciências em cada um de nós. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, tudo de bom para você e nos vemos em uma próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus